Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você Pedro Responde, o vídeo no qual eu respondo perguntas dos membros aqui do nosso canal sobre espiritualidade. Antes de mais nada, eu peço que você, para participar dos próximos vídeos, se torne membro também aqui, tem as três modalidades, aprendiz, iniciado e praticante. Os membros têm direito a diversos benefícios, como, por exemplo, participar deste quadro aqui mensal. Na descrição do vídeo você também pode se inscrever aqui no nosso canal e me procurar lá no nosso WhatsApp, 2197906-4248, é o nosso WhatsApp já. Nesse mês de outubro temos o Ritual das Bruxas, ritual coletivo para limpeza energética, proteção espiritual, prosperidade, abertura de caminhos e muito mais. Participe porque as vagas são limitadas, membros, iniciados e praticantes têm desconto. Tem aniversariante de outubro, você que deseja duas ou mais vagas também tem desconto, enfim. Na descrição tem também os links dos cursos de Reiki, Grimora de Alfredite e a Mesa Radiônica Quântica. Curta, comente, compartilha para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. De repente, uma dessas dúvidas que eu vou responder, de repente é uma dúvida sua ou de outra pessoa que esteja precisando ouvir. Lembrando que eu trago isso porque eu não sou dono da verdade, não, tá, gente? A minha interpretação e a minha visão da espiritualidade, tá? Mas vamos às perguntas aqui dos membros. Vou ver aqui as melhores perguntas. Gilberto Machado, ele está perguntando, como gostaria de saber a importância de São Bento no combate às trevas? São Bento é um santo católico muito forte, tem uma egrégora muito boa, né? A cruz de São Bento ajuda realmente a proteger lugares, carros, né? Você pode andar, de repente, com um pingente, um escapulado. São Bento, São Bento protege bastante. E ele protege contra influências negativas, contra inveja, contra ataques espirituais e contra seres trevosos, tá? Vou até ensinar para vocês, de forma bem rápida e resumida, uma oraçãozinha que eu aprendi quando era criança, já, sobre São Bento. São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar. Feche os olhos dos meus inimigos quando por mim passar. É bem rapidinho, uma rimazinha, né? Mas é muito eficaz. Para quem é católico, pode fazer. Quem não é, também pode fazer. Bom, pergunta agora da Mazi Rabel. Pedro, quanto tempo um desencarnado consegue ter consciência que partiu? Consegue nos ver ou visitar? Depende. Consciência que partiu depende da causa mortes, tá? Se foi um acidente, se foi uma coisa, vamos supor, um acidente aéreo, um acidente de carro, uma coisa assim repentina, uma morte súbita, é possível que demore mais tempo, dias ou até mesmo semanas, para ter consciência que partiu. Alguns acham que nem partiram. Tem gente que demora muito para ter essa consciência. Agora, se foi uma morte mais tranquila, dormiu e não acordou, por exemplo, ou já estava internado há um tempo, já foi preparado pela espiritualidade, aí, dois dias, três dias, a pessoa já tem a consciência que partiu. Às vezes, alguns casos, até no próprio dia. Sobre conseguir nos ver ou visitar, aí não tem prazo, aí depende de cada merecimento, tá? Depende do merecimento e do trabalho espiritual dessa pessoa na espiritualidade, não é morrer o mês que vem e estar visitando, não. Não é assim que funciona, não. É um bom tempo, bons meses, pelo menos. Os que estão mais evoluídos demoram meses, os que não estão podem demorar anos para visitar. Paulo Figueiredo. Quero utilizar um anel na força da deusa Atena. Como consagrá-lo? Qual o melhor material e pedra para compor o anel? Pensei em usar no indicador da mão esquerda. Indicador da mão esquerda? Pode colocar, tá? Pode colocar ou na mão esquerda ou na mão direita. Eu, deusa Atena, colocaria na direita, tá? Mas, esquerda, não vejo problema. Melhor seria a direita. Pedra, lápis lazuli, tá? Seria a melhor. Ou então a sodalita, uma dessas duas pedras azuis. E o material da composição, se for para o prata, se for metal prata ou algum metal prateado, aí realmente a mão esquerda é melhor. Se for ouro, banhado a ouro, ou algum metal dourado, é o ideal a mão direita. Aqui eu tenho um vídeo chamado Anéis de Poder. Tem um vídeo aqui no canal falando das propriedades, dos metais para cada mão, para cada dedo e tudo mais. Como consagrar, Paulo? Aquela coisa que eu já te falei, eu acho, do quadrado mágico, né? Representação da terra, representação do ar, representação do fogo, representação da água. O objeto no meio consagra. Prosseguindo, então, com as dúvidas, vamos lá. Raquel Coleta. O planeta tem estado muito caótico de alguns anos para cá. Existe alguma explicação espiritual para isso? Haveria previsão de tempos melhores? Olha, existe a explicação de que temos mais informação. Essa aqui é a realidade. Porque está caótico há muitos séculos já, né? Mas nessas últimas décadas, bota aí, dos últimos 100 anos para cá, começou a ficar mais caótico ainda. Dos últimos 200 anos para cá. Só que hoje temos mais informação do que nunca. Então a gente sabe das coisas que estão acontecendo de ruim ao redor do planeta com mais facilidade. Isso com relação à humanidade. Então não é uma piora da humanidade exatamente. É uma piora das reações do planeta para as questões ambientais. Isso realmente está pior do que nunca. Agora, a humanidade, realmente, eu diria até que em alguns pontos, por incrível que pareça, vai ter gente que não vai concordar comigo. Mas tem alguns pontos que as pessoas avançaram. As pessoas estão, muitas das pessoas, estão com a mente mais aberta do que estavam, obviamente, há 100 anos, há 200 anos atrás. Agora, nível de catástrofes naturais, realmente, a espiritualidade está mandando muita coisa para ver se abre os olhos das pessoas, né? Se existiram tempos melhores? Sim, mas demora muito. Demora muitas décadas ainda. O ser humano ainda tem que sofrer alguma coisa e aprender muita coisa para isso. Claro que tem um caminho mais fácil, mais tranquilo, e tem um caminho mais tortuoso, mais perigoso, digamos. Maria do Carmo. Após a morte, para onde a pessoa vai? A alma dessa pessoa tem a percepção que morreu? Eu já respondi isso agora há pouco, né? Mais ou menos a questão da percepção. Se demora muito a reencarnar. Demora dependendo do processo da pessoa, do merecimento, demora. Tem gente que pode demorar 3 anos, tem gente que pode demorar 30 anos para reencarnar. Depende de cada caso, tá? Mas, geralmente, é um tempo bom, uns aninhos aí, ainda, para a pessoa aprender muita coisa na espiritualidade. E sobre a questão, para onde a pessoa vai, todos descem a mansão dos mortos, né? Todos passam pelo umbral, de um jeito ou de outro, né? Até Buda e Jesus pisaram no umbral. Se Buda e Jesus, que foram os dois caras mais iluminados, que pisaram na terra, foram no umbral, imagina você e eu, minha querida. Imagina você e eu. Quanto tempo que a gente vai ficar, né? Porque não tem aquela oração do credo? Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia. Aquilo ali, obviamente que ele não foi sofrer ali. Jesus não foi sofrer, ele não foi ficar, né? Enfim, mas foi ver, foi realmente passar como se estivesse passando por uma existência humana, terrena. Não foi ser punido ali, como o ser humano ficaria para aprender as coisas. Não foi isso. Mas passou. Buda também. Então, é muito, depende muito. Tem gente que fica alguns dias no umbral. Tem gente que fica semanas, tem gente que fica meses, tem gente que fica anos, tem gente que não sai de lá. Depende da pessoa entender o que errou e pedir perdão por isso e com sinceridade, né? Ver aquilo que errou e se arrepender daquilo que fez de errado a si mesmo e aos outros. Depois, a pessoa é encaminhada para colônias espirituais dependendo da crença. Depois, imagina uma grande estação de trem, de metrô. Uma grande estação de trem. Eu não sei onde você é, mas aqui no Rio de Janeiro tem a Central do Brasil. Na Central do Brasil, tem até o filme, né? Tem vários ramais o trem. Cada ramal dá para um lugar. Então, vamos colocar assim, existe uma grande estação de trem espiritual. Dependendo do que você acredita, você vai para um desses ramais. Então, tem gente que é católica, tem um ramal só dos católicos. Tem gente que é espírita kardecista, vai ter só o ramal que é para o nosso lar, por exemplo. Tem gente que é umbandista, vai ter o ramal ali para a Aruanda. E por aí vai, tá? Então, depende do que a pessoa acredita. Se não acredita em nada, tem também a evolução aí, de outra forma, tá? Até quem não acredita, tem também a sua evolução. Porque não adianta, você pode não acreditar em algo, mas, por exemplo, o ar. A gente não está vendo o ar, mas a gente sabe que ele existe. É isso, a gente não precisa ver aquilo para... Ou, por exemplo, um político é corrupto. Político X é corrupto. Não precisa ter prova, a gente sabe que é. Aquele político fulano de tal, né? Então, a gente sabe. Tem coisa que a gente não precisa ter a comprovação científica para saber que existe. Meia Guiar. Estou muito preocupada com a previsão de desaparecimento do avião. Minha irmã fará uma viagem, ela volta para a Coreia dos... Olha, com relação à previsão de desaparecimento de avião, é um pouco depois disso que você está falando, tá? Marina Peixoto. Também tenho dúvidas sobre sonhos e projeção astral. O que são sonhos repetidos? E sonhos em capítulos? Tipo uma noite tem um sonho e na noite seguinte, ou pouco tempo depois, o sonho continua. Como se fosse uma história. O que é projeção astral? Ela acontece durante o sonho? Gente, quanta pergunta! Pergunta porque quando eu era adolescente, tive sonhos em que tinha a nítida impressão de sair do meu corpo, parar no teto da casa, ver minha casa de perspectiva de passear, voar e depois voltar e me ver dormindo. Por que não tem mais esse? É porque você não tem aí tem que ver o seu caso específico, né? As entidades podem aparecer para a gente em sonhos? Sim. Podem. Bom, sobre sonhos repetidos. É um sinal de que a espiritualidade quer te avisar alguma coisa. Sonhos em capítulos. Existem dois tipos de sonhos em capítulos. Sonho prazeroso, que às vezes a nossa mente gostou tanto daquilo ali, quer repetir, quer continuar. E tem um sonho também de aviso. Então, geralmente são avisos. Projeção astral. Existe a projeção astral que pode ser feita durante o sono e existe a projeção astral também feita acordada. Essa questão de sair do corpo. Isso que você falou é um tipo de projeção astral. Dedé Moraes. Quando lembramos de um sonho de 20 anos atrás, seria mesmo um sonho ou projeção astral? Pode ser sonho. Não há essa questão de ser uma projeção astral obrigatoriamente. Pode ser um sonho. Eu lembro de sonhos que eu tive e foram sonhos. Sei que foram sonhos. Às vezes a gente sonha com uma bobeira tão grande que fica marcada na nossa cabeça e a gente vai lembrar. Boa tarde. O José Roberto. Gostaria que falasse sobre quem tira a própria vida e o que leva ao desespero de uma pessoa a fazer esse ato. É um tema muito polêmico, muito controverso, né? Tem muitos espiritualistas que falam muita bobagem. Tem muitos espiritualistas também que falam, que passam a mão na cabeça. Eu não sou nem de um extremo, nem de outro. Eu não sou daqueles que demonizam essas pessoas, mas também não sou daquele tipo, ai, coitadinho, e não sei o que, não. Eu não gosto de nenhum extremo, eu gosto de equilíbrio, tá? E existe sim uma punição na espiritualidade pra quem faz isso, tá? Porque a pessoa acha que vai fazer isso e vai passear na espiritualidade. Não vai, tá? A espiritualidade firma um contrato pra que a pessoa nasça aqui na Terra e fique X anos na Terra. A pessoa não cumpriu, tem as suas penalidades. Cada caso é um caso, evidentemente, mas tem penalidades. Assim, quando a pessoa aqui na Terra assina um contrato e não cumpre, não tem a multa, tem juros e tudo mais, então, também na espiritualidade é assim, tá? Mas, realmente, essa questão, a gente tem que analisar cada caso. Porque só quem passa, que sabe, né? Não pode julgar. O que a gente pode fazer é rezar pra alma dessas pessoas, poder encontrar logo a luz e sair logo dessa cobrança espiritual, digamos assim. Mas eu diria que, sendo assim, vamos botar positivo nessa história, sendo otimista, pelo menos existe um processo de, se a pessoa não fica anos ali a fio numbral, ou anos ali sendo cobrada, vai ter um prolongamento, digamos assim, do ciclo reencarnatório. A pessoa era pra viver 200 vidas, vai viver 210, estou dando um exemplo. E vai ter que aprender mais coisas, assim, a nível de estudo mesmo na espiritualidade. E vir de outras formas pra aprender mais coisas. Lembrando que essas perguntas não são sobre a sua espiritualidade, tá bem, gente? Tem gente perguntando a própria espiritualidade, não é pergunta pessoal, é sobre temas em geral. Pedro, a pergunta da Maria de Fátima, Maria de Fátima Barbosa. Quando a gente pensa no ente querido que está no plano espiritual e sente um aperto no coração, esse espírito está perto da gente? Não necessariamente, depende de cada caso. Você pode estar se conectando com essa pessoa, a pessoa pode não estar bem, né? Como também pode ser só uma saudade sua, depende de cada caso. Helena Manzato. Muitas vezes quando acontece alguma coisa, me sinto mal, pois já vi acontecer. É meu espírito que está indo à frente do meu hoje? Sim, uma premonição, um tipo de previsão. Um tipo de premonição, acontece muito. Existe a projeção astral premonitória. Existe isso, tá? Pouca gente fala, né? Mas existe. Sonhos repetidos trazem mensagens subentendidas? É a pergunta da Cléa. Sim. Já respondi antes. Lipontes. Gostaria de saber se orações sem sentimento têm força, porque às vezes me sinto tão cansada por certas coisas que não sei de onde tirar sentimento pra fazer oração. Tem força. Menos do que oração com sentimento, mas tem força sim. O ato de você fazer aquilo ali com fé já está sendo válido. Mesmo sem aquela empolgação. Tem gente que fala, ah, não vale nada. Vale sim. Vale sim. Vale sim. A espiritualidade que sabe é fé no seu coração. E o dia a dia é tão cansativo, né? Que às vezes a gente não tem aquele ânimo pra certas coisas. Então vale sim. Pode continuar rezando. Cláudia Gonçalves. Pedro, o fato de ficarmos pensando certas coisas atrai o evento mesmo? Fiquei cismada porque fiquei uns dois meses com medo do pneu furar comigo e aconteceu vindo de uma zona rural. Mas achei curioso. Será que tive uma intuição aviso ou atraiu o evento e meu pensamento menos positivo? Atraiu. Atraiu. Acontece de atrair. Uma coisa é intuição, outra coisa é atração de coisa negativa. Isso vale pra pneu furado, pra demissão, pra término de relacionamento, pra assalto. É bom não pensar muito no negativo, né? Ana Lúcia. Pedro, me parece que você é superdotado. Ih, obrigado. Você poderia falar porque algumas pessoas chegam a esse plano terreno com superdotação e como funciona a sua mediunidade. Você tem desmembramentos onde se encontra com seus mentores enquanto dorme? Grata pela oportunidade. Olha, minha mediunidade eu expliquei um pouco no vídeo de 100 mil inscritos aqui do canal. Mas basicamente me intuem muita coisa. Eu sou um médium também de mediunidade ostensiva, não só de clarividência e dividência, mas também de incorporação. Então muito também me é passado pelas entidades, né? Os ciganos principalmente. Estudo muita coisa. Sonhar, eu não sou um médium muito bom de sonho, não, tá? De, ai, sonhei tal coisa. Até vem alguma coisinha ou outra, né? Mas ultimamente, esse ano pra cá até que tem vindo mais. Mas ao longo da minha vida eu não fui um médium muito bom de oniromancia, não, tá? E as minhas projeções astrais são mais conscientes e acordados. São as premonitórias, como uma moça que perguntou agora há pouco. Mas esse ano até que eu tenho sonhado algumas coisas que têm acontecido. Mas não vejo muita coisa por sonho, não. Foi época de ser mais. Hoje em dia é mais acordado mesmo. E sobre pessoas superdotadas? Eu não me considero superdotado, eu me considero esforçado. Agora, existem as crianças índigo, né? Enfim, eu quando nasci, quando a minha mãe fazia cursos, quando era criança e tal, ela já fazia cursos esotéricos, cursos de bruxaria. E foi dito a ela pelo mestre dela, que não me conhecia. E nunca conhecia esse mestre dela, inclusive. Depois ela saiu de lá. Que eu era uma criança índigo, né? Então, existem as crianças com as suas respectivas cores, quando nascem, viram também adultos dotados de algum tipo de potencial latente. Bete Dias, já falei, é a mesma pergunta do José. Maria de Paula, só perguntando na live, eu então pergunto a Vulsa sobre a sua mediunidade. Pedro, fale sobre possíveis tragédias para a noite do dia 24 e do dia 12. Alguns astrólogos estão prevendo isso. Ela está falando o nome de alguns. Ainda não fiz previsão sobre esse dia, sendo bem sincero, tá? Mas a gente tem que ter uma atençãozinha para filtrar as coisas, né? Até alguns que são muito bons, às vezes, acabam indo na onda dos outros. Então, eu prefiro ter a isenção e a imparcialidade e ver o que as cartas vão falar. Como eu não falei, aliás, como eu não vi na carta, eu não vou falar desse assunto sem conhecimento de causa, tá bom? Mas eu vou procurar ver nas cartas e conto aqui no canal, tá bem? E esse é o Pedro Responde, hoje foi longo, hein? Você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva, seja membro para receber benefícios exclusivos. Curta, comente, compartilha. Querendo marcar sua consulta ou participar do Ritual das Bruxas, me procure no WhatsApp, 21 97906-4248. Nosso zap já! Um forte abraço para você. Ah, na descrição tem o link dos cursos de Reiki, Grimório de Afrodite e a mesa radiônica quântica. Se inscreva. Um forte abraço para você. Que os deuses nos abençoem. Prosperidade sempre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho